Eita meu povo, é babado hein, após o Ítalo ir pra praia com suas crianças, voltando pra casa, olha só o que a Larinha aprontou hein, ela pediu pra ele entrar na piscina, e veja só o que aconteceu, e o Ítalo foi comprar o presente da Dailane, e voltando pra casa, olha só, todo mundo bateu parabéns pra Dailane, e olha só, ela ficou muito feliz hein meu povo, e veja só, a promessa do euro termina hoje também. E depois de um tempo, o Ítalo foi no quarto, e mostrou que a mãe do Miguel tinha chegado, mas o Ítalo descobriu que o Miguel e a Camelinha estavam tendo um DR no quarto meu povo, estava tendo uma pequena treta dos dois por causa de celular, a Camelinha pediu celular pro Miguel, e o Miguel não queria dar não meu povo, o que será que tinha no celular dele? Mas também, quando ele disse que queria ver o celular dela, ela desistiu e pediu dele, depois o Ítalo perguntou se o casal já tinha se acertado, confira o vídeo até o final aí, e deixe seu comentário, e não esqueça de se inscrever, e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, aqui no canal, e se inscreva. Vem ver o presente aqui, eu trouxe aqui, eu trouxe pra ver. Como que é o pessoal? Dandia, pô, tu tá ali, comprar um presente. Tá bom, mas o presente não é tão óbvio igual que vocês estão imaginando não. Parabéns pra pessoa, parabéns, Dailane. Parabéns, tô chocada. Tô pra virar moda, viu? Agora, além de ser dona de iPhone, agora é dona de iPhone. Olha quem chegou, um rolezinho. Oi, meu amor. Cadê tu? Oxi. Que look foi? Entra, vão entrando. O que foi isso? Menina, tu fechou, foi? Mostra o vestido. Tu ganhou de quem esse presente? Esse look praia. Tá encantada com ele, olhando pro nariz dele. Cuidado nariz de mãozinha, cuidado, cuidado. Dá abraço. Ô, coisa cuidadosa. O que foi? Foi de tia mágica que deu, foi? Essa roupa? Que roupa mais... Tava fio. Tava fio? Ó. E o beijo de pai? Essa roupa? Meu Deus, que beijo magotoso é esse? Não, ela ficou muito linda com isso, gente. É um vestido com... Que coisa linda é essa, meu Deus? Olha. Tu ganhou uma boia também? Meu Deus. Pra tomar banho na piscina. Pra tomar banho na piscina? Depois que eu traço uma borra pra você, piscina. Eita, Camila na madeira, né? Achei de pétio. Ah, meu amor, cada um deles quer só a pessoa papar pra eles. Achei de pétio. Achei de pétio, pétio. Pétio. Pronto, agora ela já fica com a sua cor soltinha na piscina. Gente, é muito linda, minha filha. É muito linda. Eu tava... Dá um sorriso, papai. Um beijo pra papai. Cadê? Que beijo esgotoso. É assim mesmo. É assim. Aí é assim. Ela tem um kit todo agora, menina. Pronto, eu acho que... Que coisa linda, meu Deus. Eita, eita, eita. Eita, 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 eita. Eita, eita. Já sei, Laura. Vou dentro da piscina agora. Não, agora não. Começa com você de aná. Agora não. Não é hora não, filha. Né? Tá linda assim. Né, amor? Por quê? Se ela quiser ir, você vai pro cacique, viu? Se ele deixar ser assim. Vai, cara. Não pode pro lado da piscina. Peraí, Laura. Ó, agora não. A noite eu sou que mandei, não, viu? Foi você. Não, você perguntou também. Se ela quiser, é os dois, né? Se ela quer. Foi ele, né? Amanhã vai cura, né? É papai. É papai. Começa sério. Amanhã, posso ser? Ó, dá um beijinho pro pai. Me entenda as coisas, né? É muito tarde, ó. Porque você não sei qual agora. Deixa eu dizer a tua. A piscina tá suja. Tá lavando. Pule. Pule na piscina. Agora. Laura. Global. Atriz. Vai, pula na piscina. Vai. Não quer saber. Cadê o pulo? Tu vai sozinha. Porque eu quero marcar. Quem marquei? Té. Até fui drogada em roupa. Ai, jogou o B.O. Contou. É o quê? Eu vou apurar. Vai, não. Com essa boia, você não afunda, não. Não? Não. Tu não tava com essa boia lá na piscina? Tu não tava com a dessa? Com a da menina que tu pegou? Que eu peguei emprestada. É aquela, igualzinha. É? É. Pegou a minha. Agora é a sua, essa. É? Agora tá linda essa roupa, viu? Ave Maria. Essa é muito zelada, porque é muito zelada. Ai, que coisa magotosa. Nossa Senhora. Pega a tua V. Põe a mão. Deixa eu ver. Deixa eu pegar pra eu ver. Meu Deus, muito zelada. E aí, tu vai conseguir? Vou. Vai? Solta agora, pra ver se ela consegue ficar. Meu Deus, solta. Meu Deus, que foi? Quatro anos, então. Ela saiu dali. Quatro anos? Ela saiu dali. Essa menina tem 14 anos e tem 14 anos. É, você tá disfarçada. Tá disfarçada. Tá doido. Ah, agora ela tá realizada. Independente, sem prestar de ninguém pra tomar banho com ela. Realizada. Ó, ó. Beijinho. Pronto. Agora, quando ninguém quiser tomar banho com ela, ela fez. Só pra ser da minha boia. Com mais boia. Boia, pai. Pula, Laura. Sozinha agora. Pula sozinha. Vem, Laura, vem. Realizada, menina. Vira uma... Laura faz um evento em tudo. Tem uma boia, tu é um evento. Todo mundo fica olhando. Ó. No meu equipamento. Solta, velho. Deixa ela... Deixa as vizinhas. Ó, o boné lá. Deixa aí, agora pega. Quer subir de novo pra pular? Nada, nada. Pula, pula. Vai. Sozinha, vai. Sozinha. Vai, pula. 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 Esperta, mamã. Pula sozinha não. Entra o cabelo, Té. Na cara dela, Té. Chega. Se ela já gostava de piscina, quer essa boia, amor? Eu não sabia que essa boia existia assim. Porque bota o rostinho, o rostinho fica apoiado ali na parzinha de baixo. Massa. Pega aí, Camila, esse chapéu pra botar pra secar. Cozma aí ainda. Acabou que ela chama a caneta menina, vem. Aí tu vai ter que ir. Cozma é gotosa. O bicho tem uma coleçãozinha, né? Que tá combinando tudo. É. Deve ter mais cores assim, não tem? Onde tu comprou? Pois eu vou comprar todas. Isso, então. O que parece um vestido. Seu pai venceu, filha. Vai comprar todas os looks. Ó, não vem com ciúme dela, não. Não vem, não, viu? Não, mamãe. Isso é o roupão, né? Eu não estou com ciúme. É porque quando eu compro um biquíni, você fala que... Não, não presta. Não tá bonito. Mas não foi nós que compramos. Foi Márgara. Ela acertou. Márgara, compre mais biquíni. Vocês derram muito no biquíni, hein? Márgara, compre mais biquíni. Olha. Aguento não, gente. Isso aí não. Vai. Boia, 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 boia. Menina, é essa. Essa. Essa é a caminha. Vem, Caminha. Vai negar, Camila. Vai negar, Camila. Vai negar um pedido. Vem, Caminha. Vem, Caminha. Vem, Caminha. Vem, Caminha. Vem, Caminha. Vem. Ai, Caminha não quer entrar, Laura. Ah, Caminha não te considera não, Laura. Ela foi buscar, Lu. Ela foi buscar. Tu é babadeira, né, tu? Vem, Caminha. Vem, Caminha. Que menina é essa? Ela molha, ó. Ó. Ó, o Queto tá molhado ou não, Queto, Laura? Queto. Ó, o Queto não se molhou, Laura. Eu me molhei. Queto não se molhou. Ele molhou. Molhou não. Tá seca. Vem, tá seca. Eu tô molhada. Pega aqui. Vem, Miguel, vem. Miguel, chama a Laura, ó. Miguel. 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 Ei, mulher, tá bom, mulher. Que é isso, hein? Não, Miguel já não concorda. Ó, Miguel, tá chamando. Ela chamando, Miguel. Vai negar o pedido de uma criança. Dela não, o pedido é seu, viu? De quatro anos. O pedido é seu, de dezesseis. Não, foi ela. Viu? Chama novo, Laura. Miguel, não precisa entrar, não. Não foi o pedido dela, não, de coração, não. Tá chamando aqui, ó, menino. Oi, Camila, que pedido. Mas sabe que ontem ela tava vendo um vídeo dali, eu tinha. Ai, pelo amor de Deus. Qualquer coisa é que você me matou pra fazer o quê? Não, 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 não. Não vou olhar, não. Não. Não, uma coisa é olhar, outra coisa é ficar. O que ele outro já tá vendo, né? Oxe, nada a ver. Eu tinha dormido no carro. Eu tinha dormido, assistindo. Não, nada a ver. Tô mentindo. Não, não, entenda, não. Ela já tinha visto o vídeo. Ela sabe o vídeo. Tá EP, porque eu sabia nem o que é que tá falando. Ela viu o vídeo duas vezes. Não, não. Eu tô mentindo. Ei, minta, mas minta pouco. Tô mentindo? Ei, isso é de passado, é. É. Isso é de passado. O que é que tu acha disso, Laura? Conta pra pai, ele pra cá, conversa séria. O que é que tu acha disso? Conte. Eu vou trabalhar na piscina. E pronto, acabou. Nem aí. Resolver esse problema. Bora resolver. Ó, amiga ali, Laura, ó. Laura. Miguel e Camila ou Andi e Camila? Tu escolhe qual? Caminha. E quem? Irmãozinho. Andi, irmãozinho ou Miguel? Miguel. Ei. Quem vive de passado é você, amor. Nem a menina de quatro anos vive de passado. Só tu mesmo, viu? Vou entrar pro time de Laura e de Camila. Não, não que eu goste de mim. Ai, gente. Eu tô muito triste que ninguém dá um cheio em mim. Ninguém. Cadê minha filha? Vamos dar um cheio em mim. Não tá chorando de mim? Tô. Não tô chorando de mim? Tô. Tô saudade de você, que você não dá mais um cheio em papai. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Dá um cheio no oi. Cheio bom. Bora, bonita. Bora, bonita. Tá bom. Oi. Chegou as comidas, foi? Pode não, ele pode não, pode não. Pode não. Pode não. Pode não. Pode não. Pode não. Meu amor, não pode. Mas se você quiser comer, aí é com vocês. A gente tá dizendo que não pode. Tá ouvindo, né, gente? A gente tá dizendo que não pode. Se eles comerem, prejudicar a cirurgia deles. Pronto, pra depois dizer que a doutora quer roubar o nariz que ficou feio. Pegou a comida aqui. Vamos começar a divisão direitinho, olha. Tem um monte de gente que não pediu. Agora vai dar vontade de comer. Então, pra todo mundo comer, vai pegando um e um, outro. Aí quem for pegando, vai com mais fome, vai... Mas aí também quem não pediu, quem não pediu, não come. Não é. Mas é só... Como é que vai ficar olhando pra comer? Vai sobrar, vai dar sério. Não, mas primeiro dá quem pediu. É, primeiro dá quem pediu, é o que eu tô dizendo. É, porque não dá pra pedir, gente. Primeiro pega quem pediu. Como assim? Quem pediu o lanche era pra pedir? Quem pediu o lanche? Todo mundo. Quem pediu na lista? Então, só foi um dele, dá pra botar. Todo mundo pega. Já deu certo? E o teu, cadê? Tá aqui, guardado, Thiago. Pegou? Pegou, meu filho? Pegou? Pegou? Olha, tá vendo como eu acho que ia dar certo? Tem pra Sapa? Cadê os do Big Mac? Não, porque ali no começo não pediu só pra ele. E cadê os outros? Ó, tem um lanche aqui, Sapa. Cadê o Mac Melty? Eu não sei nada. Cadê o Big Taste, hein? Deixa eu ver. Pede a segunda reme... Vê errado. Por que a gente pediu tanto do lanche? Nem vê o dele, nem vê o dela. Mas vocês pediu? Pediu. Eu pedi dois, agora eu vou ficar com um. Eu ainda me pediu, ele não pediu. Você pediu o que, meu amigo? Eu pedi Big Mac. E você? Tem um Big Taste sim, mano. Mas tem um Big Mac aqui, ó. Tá tudo errado. Não voltaram, mas voltaram. Foi lá. Ah, meu... Ó aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. É raro lá, é raro lá. É lá, é raro, ó. Ó aqui, ó. Isso aqui é o quê? Ó aqui, ó. Ó, dois Big Mac, ó. Ó, quatro Big Mac, que eu peguei cinco, ó, dois, seis cheddar, suco. Eu peguei um monte a mais, ó. Não veio. Tá faltando. Até o do segurança faltou. Tá faltando. Então, pede uma segunda remeça e agora só dá uma olhadinha aí, né? Quem não vai comer? Pede de novo, então. Pede mais agora. Pede se for lá e mostrar o papel, eles dão. Quem vai lá de novo, vê a fila que tá? Na geladeira tem. Tá, a fila da tenda. Ó, na geladeira tem. Ó isso. Magnífico. E o teu, é o teu, eu. Não, mas é quanto da tenda. Brotou um lanche na geladeira, pronto. Cada um com seus lanches, porque esse aqui na minha terra chama fartura. Eu digo fartura, aí diz o quê? Fartura! Fartura de remédio, né? Onde é o outro? Tá lá fora de lá, mano. Eita, não. Ela não achou namorado, não. Ela achou um menino. Ah, por isso que ela falou ontem. Ele é muito fofinho. Fofinho assim. Fofinho? Fofinho, ó. Fazendo as coisas pra ela. Quem era, tuve-se. Quem é mais moral, tuve. Tu sabe quem é a casa? Se tu falar também, eu tô pra fora. Tá chamando o pai pra quê? Eu tô gravando o vídeo na piscina. Pronto, foi pule. Eu tava lá fora, terminando de organizar algumas coisas do que eu vou fazer amanhã. Aí ela, pai, pai, vai gravar o vídeo pulando. Agora ela com essa bota realizada. Nada pra papai ver. Eita, 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 eita. É que a tua mãe que choveu e parou. Tá, tá quase chovendo. Daqui a pouco é bom tu já sair da piscina, né não? Não. Laura, tá bom de banho já, Laura. Não, que a tua mãe... Bota, tudozinho. Agora com essa bota que é todo dia, mais ainda, né? Que a tua mãe todozinho. Deixa eu tomar banho. Tá bom, eu deixo. Deixa, por favor. Eu deixo. Ai, que bonitinho. Os meninos de mãe comendo cirurgiado. Que corra mais bonitinho. Aí mamãe vai no embalo e come marre eles. Quem fez? Foi a Sapa ou foi a Tão, hein? Foi a Tão, hein? Foi tu que fez? Delícia, viu? Entregou tudo. Casou com o Antão de respeito, viu? Não é meu amor, tem um bom gosto, né? Se ela não lhe comer direito, você come. Como que sim, meu amor? Não, tô brincando. Ela tanto faz gostosa aí, como fez nossa. Pra você, nessa data tem muitas felicidades, muitas horas devem dar. É hora, é hora, é hora. No seu. Na hora dos parabéns dela. Até nessa hora da rapiça nem fumaça. Tava ali botando narguilho, né? É, ele é. É noite, já pode beber. Não fica na bagunçante, não, viu? Miguel, olha já pra casa. Você quer que eu beba? Vai ficar com o Miguel. Porque o bebê não fica... Tá vendo, né, a Malícia? E eu vou começar a beber hoje. Quem? A promessa de Hora acabou hoje. Eu... Eu totalmente de perigo. Nem ouve. Diga. Não, eu vou estragar minha repitação. Truque. Foi um ano pra... Vamos ver quanto tempo ele vai segurar. Não dou dois dias, não dou dois dias. Truque, 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 truque. Pois tá. Tá em tempo, nós estamos aqui, viu? O que é que eu vou fazer aqui? Vai descontar a Euro. Ele quer beber amor. É o aniversário, Euro. Hoje é importante. É o aniversário dela. É o aniversário dela. foi por isso que eu fiquei com raiva porque se ele não deve ele tinha dado o celular aí depois ele fez se você mexer no meu eu mexo no seu eu digo agora eu não quero mais eu não quero mais mexer eu não mexi mais mas depois ele deixou é o que é o que é o que é o que dá certo não que vem aqui dá um cheiro tá com raiva o papai tá falando com os outros aí ó olha aqui vocês não tem uma bola dessa apesar desse um clima no quarto menina é o que mulher é bagunceira viu tu viu camilinha brigando com o namorado dela viu ela tava dizendo o que de rainha ele tava colocando a cara no telefone era aí ela disse como aí ela queria mexer no celular dele era ele deixou ele deixou não ela vai para se testar nasceu escuta vem aqui conversar conversa sério vem aqui caminha tava brigando com o namorado era aí ela disse o que com ele com ele sim ela brigou como com ele com ele é é tu viu eles brigando sim como foi é porque eu porque é porque porque brigou tanto 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 foi um monte chatice né quem tu acha que tá certo camila ou miguel é miguel tá ruim pra você ele tá errado era para ele ter dado o telefone a ela não era não 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 tem mais não agora só é outra mas é né Haha quer gente presta atenção quem tá certo nessa brinca camila Zoneравля ou Miguel ela tá certa então ele tem dá o celular ela é entender Entendi. E eu dei, senhora, que ela não quis mais, né? Claro que na hora que eu... Aí depois eu quis dar o celular. Ó, coração pra você, ó, pai. Coração pra você. É um coração pra mim? Sim. Meu Deus, que coração lindo. Nossa, ela é no espelho, ó. Não é bonito, ó. Ó. Ó, que menina é essa, hein? Ó. Olha. Olha, o que é isso, um, Laura? Eita, como é mimosa. Tão boa, quem vê pensa, viu? Dá um cheiro em pai. Bem grande, bem grande, bem grande. Vai dar um cheiro no olho. Não vai dar um cheiro no olho, tem que fazer assim, ó. Ó, vai dar um cheiro no olho, né? Faz, ó. Vai, deixa eu dar um cheiro no olho. Cadê? Vai. Se resolveram? Laura. Passada com essa menina. Eita, eita. Ô, Laura. Eita. Eita, 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 eita. Ô, Laura. 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 Vai, rende tudo, Miguel. Olha, mulher. Ô, gente. Tá bom, mulher. Ela debossa mesmo. Bora, sua mãe tá chamando, meu lindo. Mano, eu tô mandando mensagem no WhatsApp depois, não, viu, Camila? Pra aceitar a desculpa. Eita, ela já puxou. Eita. E todos vão ficar sem celular hoje. Não é o quê? Eu não tenho mais morar, a casa não é minha. Faz o quê? Em 16 anos já. Tá bom, meu amor. Bora, sua mãe tá lá esperando, meu lindo. Não me respeitei mais, não. Passa, amiguel. Se eu quebre esse óculos logo e boto esse cabelo pra ficar. Tá bom, linda do beijo. Oxi. Ai, menino. Oxi, vai pra lá. Sim. Eu devolvi a roupa da pastora. Devolveu? Devolvi, tá linda. Amém. Ó, minha filha. Ele não sabe se despedir dando um beijo só, não, viu? Se levantou, voltou, deu outro beijo. Se levantou, voltou, deu outro beijo. E ela voltou. Oxi, tu não é que tava com raiva. Vou guardar as duas. Você resolveu lá, não. Você já tem que se despedir da pastora. Não, deixa ela dar aqui. Não, posso ter que abraçar ela, né? Só porque me ligou, cara. Deixa que não tava agora com raiva de Miguel. Vamos voltar atrás ligeiro. Precisa não, amor. Precisa sim. Ah, pra você. Não, mulher, precisa não. Precisa sim, mulher. Abençoado, abençoa. É? Pronto, Camila, vamos. Pronto, eu vou tomar os dois. Sei lá, só entregar amanhã agora de noite, viu? Tá na hora dela ir lá pra casa também, né? Tão bonita. Ô, tão fofa, hein? Já pronto na minha frente. Ô, mulher, bota tu no bolso tranquila. Tu e a avó dela. Da avó dele. Tenho visão de águia, Marana. Eu tenho a minha. Eles já deram um desvio da minha. Outro abraço, Miguel. Não, que isso? Deixa eu entorar a bolsa. Vamos. Eita. Oxe, tá pu... Quase que entorta a coluna da menina. Quando dava um semelhante na minha, agora quase entorta a coluna da menina. E vai piorar. Exato, não vai. Vi que não, viu? Tchau. Sem outra despedida, né? Tchau. Olha, eu ganhei uma rodadazinha no dominó, tá se achando. Sem olhar, Miguel. Pai, Camila, tá bom já. Fala, senhor. Meu Deus. O que vocês acharam do vídeo? Já se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal e deixe seu like. E até o próximo vídeo.